Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, o vídeo de hoje é uma resenha... Desculpa o barulho. É a caixa que eu ponho aqui pra câmera e ela fez algum barulho dentro. Eu ainda não tenho aquele... Aquele pezinho de câmera, sabe? Enfim. Faz um tempo que eu não faço vídeo de resenha. Faz bastante tempo, eu nem me lembro na verdade o último vídeo de resenha que eu fiz. Faz um tempo. Eu tenho vários produtinhos aí pra fazer resenha. Então acho que agora, nas próximas semanas, eu quero ver se eu elimino, se eu faço várias resenhas, assim, de vários produtos novos, assim. E pra eliminar as resenhas, assim, pelo menos do que eu tenho, né? E daí, conforme eu vou comprando mais, eu vou fazendo outras daí no futuro. Mas, assim, os que eu já usei, eu quero ver se agora eu faço um grupo, assim, de vídeos de resenha. Enfim, essa resenha é sobre uma máscara de nutrição que ela é... Ela é liberada, tá, gente? Pra low pull. No pull eu não sei nada, gente. Eu quando vou buscar, porque eu faço low, né? E eu quando vou buscar, busco muita informação de low pull e acaba que no pull eu não prestando atenção. Então eu não sei se ela é liberada pra no pull. No pull, na verdade, eu não posso falar nada. Mas ela é liberada pra low. E... E é da Inoar Doctor, é a máscara de nutrição. A Inoar, ela tem as três, né? Tem a nutrição, a hidratação e a reconstrução. Eu comprei só uma, era a que eu precisava, eu precisava de uma máscara, de uma outra opção de máscara de nutrição. Então eu resolvi testar essa aqui. Não tava cara, eu lembro que foi acho que uns 40 reais, talvez. Um potinho vem 450 gramas, é bastantinho. Então é bacana. O cheiro é muito gostoso. É muito gostoso. Apesar de não ser doce e tal, é super cheiroso. E a consistência é ótima da máscara, ó gente. Tem uma consistência excelente. Ah sim. É... Então a resenha vai ser desse produto. Tô fazendo mistério. É... Gente, eu, na verdade, gostei muito. Ela sim, ela é nutrição. Dá pra ver que ela, 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 ela cabe muito nessa parte do cronograma, de máscara de nutrição. É... Eu acho que o meu cabelo em particular, né, não tô falando de outros cabelos, né, cada um sabe que cada cabelo é uma sentença. É assim que funciona. O meu cabelo em particular, depois que eu comecei a manter ele vermelho, eu comecei a ter um pouco mais de problema com frizz do que eu tinha antes. Eu já tinha um pouco de frizz, é... Mas eu vi que aumentou um pouquinho mais, é quando eu comecei a pintar o cabelo de vermelho. É... Essa máscara que eu... Que eu tô testando essa daí no ar. É... Eu notei que ela aumenta o frizz, assim, no day after, né, no dia depois de usar a máscara. Ou mesmo se eu faço de tarde, dá pra ver que o cabelo já seca. E ele fica com muito frizz. E assim, eu notei que com ela, com essa máscara, é um pouco mais do que com qualquer outra. É... Talvez algum componente da fórmula ative no meu cabelo essa questão do frizz, né. Não sei se outras pessoas tiveram esse problema. Assim, eu gostei da máscara. A máscara nutre. Dá pra ver que o meu cabelo fica nutrido depois de usar. Entendeu? Ela faz realmente essa função do cronograma e ela faz muito bem. Eu já tive máscara de nutrição que eu passava e eu pensei, meu, mas eu fiz nutrição agora. E nutrição é uma coisa forte. Quer dizer, né, você pode até pensar que talvez uma hidratação ou outra seja meio fraquinha e tal. Agora, a nutrição tem que ser mais forte, né, que a hidratação. E eu já tive máscara de nutrição que não eram nutrição, que não nutriam. Não é o caso da Inoar Doctor, da máscara de nutrição deles. Nutre muito bem, assim, é muito bacana com relação a isso. E, nossa, o cheiro é muito bom, gente. Ai, o cheiro é uma delícia. E, ai, eu queria que tivesse um perfume desse cheiro. É muito gostoso. Eu amo cheiros, assim, de máscara. Mas, enfim, o único probleminha comigo, pelo menos, e eu vi que foi um problema bem particular, porque depois eu pesquisei, eu não vejo que muita gente tem esse problema com essa máscara. Eu vejo que ela ativou essa questão do frizz do meu cabelo. Tampouco é, pra mim, um problema muito grande. Porque o que acontece? Eu já notei, eu ainda não uso nenhum produto desfrizante, né. Eu agora tô buscando, porque eu notei que ele tá com tendências de frizz, então eu tô buscando alguns produtos pra diminuir o frizz. É, mas eu sei que, assim, o meu cabelo, ele diminui, ele dá uma maneirada no frizz conforme eu vá, conforme eu arrume ele, né, penteie ele e prenda. Então, assim, se eu deixo algumas horas preso, né, eu tenho uma maneira de prender ele, eu faço um coque e daí eu coloco uma... Eu não posso prender com... Ai, tá me fugindo todas as palavras. Eu não posso prender com amarril, eu tenho que prender com aquelas presilhas. Então, assim, se eu faço um coque e prendo com presilha e deixo algumas horas, passo a manhã ou uma parte da tarde com o cabelo preso, assim, o frizz já vai embora, sabe? Então, assim, não é uma coisa que me incomode muito, sabe? Mas eu notei que sempre que eu uso, eu já tenho que deixar minha presilha meio pronta. Eu notei que sempre que eu uso essa máscara, logo depois que o cabelo seca, meu cabelo fica ultra frizzado, assim, sabe? E eu sei que eu tenho que usar, vou ter que prender por algumas horas o meu cabelo pra ele dar uma baixada. Fora isso, depois que ele abaixa, gente, fica uma delícia o cabelo, assim, uma delícia. Não sei se eu vou... Eu agora vou buscar um desfrizante e vou ver se dá uma melhorada, assim, se eu uso, passo, né, cada vez que eu ver que tá com frizz passo e dá uma amenizada. Talvez, se eu fizer isso, eu vá comprar de novo, daí eu mantenho essa máscara. Porque, assim, gente, pra nutrição ela é ótima, eu gostei muito. Achei muito bacana o preço também, achei um preço super acessível. É um produto, assim, cheiroso, gostoso, que nutre. Então, assim, tem muita qualidade, sabe? E agora eu vou ver essa questão do meu cabelo em particular, que é o frizz, né? Se eu consigo uma maneira de diminuir usando essa máscara e mantendo essa máscara. Então, eu não sei se eu compraria novamente, talvez eu testaria alguma outra que não desse tanto frizz, né? Mas, enfim, mas mesmo assim, é uma máscara que eu gosto, é uma máscara que dá pra ver que ela tem muita qualidade. Então, eu super recomendo ela. E o preço também é ótimo, né, gente? Você vai procurar aí. Se eu não me engano, eu não paguei nem 40. Talvez eu tenha pago, tipo, 39 ou coisa parecida, sabe, gente? Então, assim, eu acho que vale a pena. Então, tá aí, essa é a resenha. Desculpa a falta de ar. Ai, eu ando com uma falta de ar absurda. E eu ainda tô nos seis meses, né, de gravidez. E, nossa, imagina com oito. Se já tá me faltando ar agora, imagina com oito, que o bebê vai tá maior e vai tá pressionando ainda mais. Então, mas enfim. Então, tem sido mais, assim, difícil fazer vídeos que eu fale demais por causa da falta de ar. Mas, enfim, gente. Então, assim, super recomendo, gosto. É um valor que eu acho ótimo, eu acho super acessível. Tem só esse probleminha do frizz que eu vou tentar resolver. Mas, gente, Nutri que é uma maravilha. E olha a consistência. Não, vamos falar, né? Que, assim, o que eu mais detesto em máscara é aquela coisa, sabe, que parece que foi diluída na água. Por favor. Então, assim, a consistência dela é ótima. Então, super recomendo. Então, tá, gente. Tá aí a minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo. E se não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Vai ter muito mais vídeos. Agora eu quero ver se eu faço várias resenhas. E é isso. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. E é o canal da Karine Ribeiro. E aí E aí Obrigado.